Olá, aqui é a doutora Gisela Savioli. Finalmente chegamos à quarta e última aula da Semana Especial Farmácia na Cozinha. Muito obrigada a você que me acompanhou ao longo dessa última semana, assistiu às aulas, participou das lives, interagiu mandando comentários e postando nas redes sociais. Acredito que eu consegui realizar o que eu me comprometi desde o início. Mostrar a você que existe um caminho diferente para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família de uma maneira simples, segura e 100% natural. Eu mostrei a você que existem alternativas. Uma saída diferente daquela onde cuidar da saúde significa se submeter a tratamentos que focam apenas em remediar sintomas e não atuam nas causas, na raiz que levaram ao desenvolvimento das doenças. Uma resposta para problemas de saúde que roubam a sua qualidade e alegria de viver. Uma rota de fuga onde envelhecer não seja sinônimo de ficar doente e dependente de cuidados. Como você viu nos últimos sete dias, as armas estão nas suas próprias mãos, ou melhor, no seu prato. Fazer dos alimentos os seus melhores medicamentos, como Hipócrates, pai da medicina, já dizia há mais de dois mil anos, pode determinar como você irá desfrutar da sua vida nos próximos dias, semanas, meses e anos. Eu posso afirmar com convicção que, não importa se a sua idade seja 40, 50, 60 ou mais de 70 anos, nem a sua atual condição de saúde. Nunca é tarde para mudar e dar uma dinada, um upgrade na sua vida. A qualquer momento, você pode melhorar a sua saúde, o seu bem-estar e a sua aparência física. E sabe o que é melhor? A solução é simples. Os primeiros resultados podem ser rapidamente sentidos já nas três primeiras semanas, se você se comprometer e colocar as recomendações em prática e fizer a sua parte. Em três semanas, como eu já disse, eu vejo meus pacientes se transformarem. Eu já atendi mais de 5 mil alunas de todas as idades que colocaram um fio em anos de dor, que normalizaram seus danos de sangue, que conquistaram e reconquistaram a saúde que tanto sonhava. Hoje, com 68 anos, eu vivo a melhor fase da minha vida, colhendo cada dia mais frutos. Por isso, estou aqui hoje para lhe fazer um convite. A partir de hoje, um pequeno grupo de pessoas terá o meu acompanhamento pessoal ao longo dos próximos três meses. É algo que ofereço apenas para os meus pacientes, minha família e amigos mais próximos, mas que pela primeira vez estou abrindo para um grupo pequeno de pessoas fora do meu círculo próximo. Vou colocar à sua disposição toda a minha experiência de mais de 15 anos de prática clínica e como escritora de mais de 10 livros, apresentadora há 16 anos do programa Mais Saúde de Rádio e da TV Canção Nova. Vou acompanhar você de perto para que você possa aplicar o meu método de 12 semanas focado em sete pilares para desinflamar o seu corpo, desacelerar o envelhecimento precoce e aliviar dores e doenças. Mas, eu já aviso, para eu assumir esse compromisso com você e dar a orientação direcionada que você precisa, precisamos restringir o número de vagas. Eu realmente pretendo orientar de perto todas as pessoas que estiverem ao meu lado. E para executar esse compromisso, eu reservei um espaço na minha agenda, cancelei compromissos, abri mão de tempo com a minha família, tudo para orientar você de perto nessa última turma de 2023. Inclusive, as 200 primeiras pessoas que se inscreverem vão poder participar de um memorável encontro presencial comigo e receber um delicioso óleo essencial de presente, o BioCalmy Blend, para ter mais calma no seu dia a dia, um sono reparador, como vou explicar a seguir. Então, se você deseja ter a minha orientação de perto, aconselho que não perca mais tempo e fique comigo até o final, que eu vou explicar como você vai fazer para entrar neste grupo seleto de participantes e as surpresas que eu reservei para você. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-la por ter chegado até aqui. Se você está comigo hoje, é porque percebeu que a forma como você tem tratado da sua saúde não está funcionando, não é mesmo? Infelizmente, nos fizeram acreditar que a única forma de tratar a saúde é tomando remédio, como se existisse uma pílula mágica capaz de fazer desaparecer qualquer doença crônica. Pílulas mágicas ou milagrosas, como sabemos, não existem. Não adianta procurar. Só que muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, continuam buscando essa pílula mágica em medicamentos. Pode ser para emagrecer, para colocar um fim a ansiedade, insônia, problemas digestivos, acabar com dores. Mas é uma questão de tempo até você constatar que essas pílulas não são a solução definitiva. Você aumenta a dose, muda de remédio, mas depois de um tempo, elas param de funcionar e o problema volta. É por isso que eu vejo tantos pacientes tomando 2, 3, quase até mais de 5 comprimidos por dia, todos os dias. E o pior de tudo é que um remédio nunca vem sozinho. Afinal, assim que você toma um medicamento, ele vai dar um efeito colateral em outra parte do corpo que vai pedir um novo medicamento e assim por diante. Você entra num ciclo de adoecimento só vendo a conta da farmácia aumentar ano após ano. Sabe, eu vejo pessoas com idades semelhantes a minha que gastam mais da metade da renda com tratamentos e remédios. Gente com ainda tanto para viver, mas dependente de cuidados, sem força, nem para fazer uma caminhada, ou brincar com as crianças da família. E não precisa ser assim. Há maneiras de romper com esse ciclo de adoecimento. Para isso, você precisa atacar a verdadeira raiz dos seus problemas de saúde. E a principal causa do adoecimento crônico e do envelhecimento precoce é ela, a inflamação crônica. Um corpo inflamado é como um incêndio. Se você não contiver rapidamente as chamas, o edifício vai desabar. Afinal, ela é a raiz das principais doenças da atualidade. Obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade, insônia, dores articulares, demência, doença de Alzheimer. Grande parte dos casos de câncer hoje tem como raiz a inflamação crônica. Isso sem falar nos incômodos do dia a dia, das alergias, o cansaço, problemas intestinais. Tudo isso pode ser consequência de um corpo inflamado. E muitas pessoas ainda acreditam que as doenças acontecem por predisposição genética. Minha gente, genética não é destino. E adoecer não precisa ser sinônimo de envelhecer. São as escolhas erradas que fazemos ao longo dos anos que nos levam a pagar essa conta tão alta com a nossa saúde. Ninguém dorme magra e acorda gorda de um dia para outro. Ninguém dorme saudável e acorda com diabetes ou câncer. A boa notícia é que existe uma maneira de você apagar esse incêndio causado pela inflamação crônica no seu corpo. E posso afirmar que ela não se encontra em nenhum remédio ou pílula mágica. A solução para a inflamação crônica passa pela escolha de um estilo de vida capaz de promover e fazer escolhas corretas e hábitos alimentares. Se você vive um estilo de vida que contribui para a inflamação do organismo, você continua sem ter o corpo que tanto deseja e não consegue por fim a tantas dores e incômodos. E isso parece sempre sem solução. Mas se você passa a partir de hoje a seguir o que eu ensino no meu método de 12 semanas com 7 pilares para desinflamar o seu corpo, você restaura a saúde em suas três dimensões física, psíquica e espiritual. Além de tirar você daquela rota da doença ao desinflamar o seu corpo e ainda por cima você ganha qualidade de vida. Tem mais energia para aproveitar as coisas boas da vida, viajar, aprender novos hobbies, estudar, até começar uma nova carreira como eu fiz aos 45 anos. Você tem mais ânimo, um humor contagiante para ser aquela mulher plena, ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. Ganha um corpo que você se sente bem com as suas roupas em vez de ficar se escondendo nelas. Recupera sua autoestima. Fica feliz consigo mesma, um corpo livre de preocupações com a saúde. Colhendo benefícios para você, mas também podendo ajudar aqueles que você mais ama a ter uma vida melhor. Não é incrível pensar o salto de qualidade que podemos dar na vida em menos de três meses? Poder começar 2024 renovada na sua melhor versão. Pois é exatamente isso que eu estou propondo a você. Eu jamais arriscaria meus 15 anos de carreira para me colocar na frente das câmeras para falar algo que eu não tenho a mais profunda convicção. E eu tenho certeza do bem que será colocar em prática todos os ensinamentos do meu método de sete pilares para desinflamar o seu corpo. Eu sei disso porque eu mergulhei em estudos científicos e estive em contato com grandes profissionais, pesquisadores e cientistas, não só aqui do Brasil, como no exterior também. Fiz várias especializações, pós-graduações, inclusive nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. Tudo para me certificar da eficiência de cada uma das recomendações do meu método. Mas, principalmente, eu tenho tanta certeza da transformação que esse conhecimento fará na sua vida, porque tudo que eu recomendo eu aplico em mim, na minha família, as pessoas que eu mais amo no mundo. E também porque eu vejo no dia a dia do meu consultório e nas milhares de alunas do programa Desinflama. Eu estou dormindo e dormindo com qualidade. Quando eu acordo, a Odaísa do Sonho Real é uma mulher com leveza, feliz, desinflamada. Foi, assim, a total mudança. Eu falo assim, não, é isso que eu quero. Hoje eu já não sinto mais dores nas articulações, nos joelhos. Minha coluna eu vivia através de anti-inflamatório. Hoje eu não tomo mais remédio para a coluna. Esses dias eu lembrei que eu tinha fibromialgia, porque a dor sumiu. Eu murchei de novo, voltei ao normal, o estresse, o cortisol abaixou no natural. E hoje eu não tomo nenhuma medicação, nem para a depressão naquela época. Eu passei um ano tomando a medicação. Quando eu voltei, o médico falou, ó, pode parar. Me trouxe de novo a dignidade de uma mulher feliz. Essas pessoas que você ouviu, agora tem algo em comum. Elas pararam de acreditar na pílula mágica. Não se conformaram em ver a vitalidade apagar, em ver a vida perder a cor, as dores, os problemas de saúde aumentarem, só esperando por um novo remédio que dê um jeito nos seus problemas. Assumiram o controle da sua saúde e deram o primeiro passo. Pode parecer simples, mas não subestime o poder do primeiro passo. Ele é o maior, o mais exigente e o mais importante. Assim que você superar essa barreira, vai ver que a caminhada vai ser muito mais simples. Boa notícia é que você não precisa dar esse primeiro passo sozinha. Eu estou aqui estendendo as minhas mãos. Cabe a você decidir se quer segurar nela ou não. Eu quero me disponibilizar para orientar você de perto ao longo das 12 semanas. O objetivo é trazer um método passo a passo com recomendações fáceis, práticas de você aplicar do jeito que eu trato os meus pacientes na clínica. O programa funcionará da seguinte maneira. Ao longo dos próximos três meses, vamos aplicar os sete pilares com ações práticas que têm resultados rápidos para você desinflamar o corpo, desacelerar o envelhecimento precoce e diminuir dores e doenças. O pilar número um é a alimentação anti-inflamatória. O pilar número dois, para ter um intestino saudável. Pilar número três, do sono restaurador para dormir bem à noite e acordar com energia no dia seguinte. Pilar número quatro, gerenciamento do estresse. Pilar número cinco, é dos remédios naturais, como os superalimentos, ervas fitoterápicos, suplementos e outras substâncias naturais fantásticas que funcionam muitas vezes de melhor do que remédios prescritos e com detalhe, sem causar dependência ou efeitos colaterais. Pilar número seis, é o da hidratação do corpo. E por fim, pilar número sete, o da atividade física. Afinal, um corpo definido e com força muscular, além de nos deixar mais felizes com nós mesmas, também é essencial para uma maturidade com mais independência. Em apenas três meses, seguindo este meu método dos sete pilares para desinflamar o seu corpo, você verá que é esse o caminho para resultados que durarão por toda uma vida. E sabe o que é melhor? Vamos fazer isso juntas, em grupo, uma apoiando a outra. Acredite, vai valer a pena. Ficou animada? Então, deixa eu contar para você como tudo vai funcionar assim que entrar no Desinflama. Todo o passo a passo do método foi organizado em videoaulas, divididas em doze módulos, sempre acompanhadas de um riquíssimo material de apoio escrito para você, ok? E poder consultar de forma rápida, a hora que você precisar e até imprimir se você quiser. Logo ao entrar, você já terá acesso ao primeiro módulo do programa Desinflama, mostrando a você os sete pilares do meu método para desinflamar o seu corpo em doze semanas. Assim, você já terá o plano completo que precisa para regenerar cada célula, cada órgão e cada sistema do seu corpo. Bem, com todo o passo a passo dado para restabelecer o seu organismo, você vai estar pronta para prevenir e reverter os problemas de saúde que ainda roubam a sua qualidade de vida. Nós iremos nos ver todas as semanas em plantões semanais. E cada semana será liberado um novo módulo para você, com um novo plano de ataque para uma área específica do seu corpo que está inflamada. Na segunda semana, a sua semana número dois, você verá como desinflamar para emagrecer. Vou disponibilizar o programa Detox de Emagrecimento Rápido, para você dar um basta na gordura abdominal, efeito sanfona e, naqueles quilos a mais da balança, com pratos fartos e saborosos. Semana três é Desinflamar o Cansaço. Nesse módulo, você vai aprender o cardápio ideal para ter mais energia, ânimo, incluindo os suplementos capazes de vencer o cansaço crônico. Na semana quatro, Desinflame o Coração e as Artérias. Aqui você terá um plano prático para se proteger das doenças cardiovasculares e normalizar os seus exames. Na semana cinco, você vai desinflamar toda a sua pele, unhas e cabelos e vai tê-los mais fortes e mais bonitos. Prepare-se para receber elogios do maridão e dos amigos. Na semana número seis, você desinflama as suas dores. Descubra nesse módulo os anti-inflamatórios naturais, analgésicos realmente naturais, para aliviar as dores nas articulações, nos tendões, enxaqueca e fibromialgia. Na semana sete, você descobre como desinflamar a ansiedade e a depressão. E aqui você aprende como estimular a produção natural dos seus neurotransmissores para modular o seu humor. Semana oito, Desinflame o seu diabetes. Saiba como baixar a sua glicemia alta, regenerar o funcionamento do seu pâncreas e reverter os danos no corpo das complicações do diabetes. Na semana nove, Desinflame a osteoporose. Semana dez, você desinflama o cérebro para melhorar a sua memória. Aqui você vai saber o cardápio ideal para a mente, como melhorar a sua memória e por um fim, aos esquecimentos e a confusão mental. Já na semana onze, você desinflama para vencer os sintomas da menopausa. Aqui você saberá como por um fim, aos fogachos, cansaço, falta de libido, outros sintomas ruins da menopausa. E chegamos então na semana número doze. Com seu corpo desinflamado e você pronta para brilhar no palco da sua vida. É aqui que você terá um plano prático para frear o envelhecimento precoce e manter as suas conquistas para toda a vida. E você vai se surpreender com os primeiros resultados já nas três primeiras semanas. E assim, veja só as minhas alunas. Depois que eu comecei a seguir o protocolo, fielmente, com sete dias, eu já vi totalmente diferença no meu corpo, nos meus sintomas, nas minhas emoções. Eu fui ao médico, eu fiz o exame de sangue e depois com três semanas, aí que foi que a chavinha virou para mim, que realmente a nossa medicina é a comida e a comida de verdade. O curso da doutora Gisele, que é muito bem elaborado por ela, foi um achado para mim, foi uma sorte grande na vida. Porque a doutora Gisele, ela trouxe, de fato, um conhecimento novo que nós não temos no mercado. Eu me tornei uma pessoa... Agora emocionou, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Peraí, calma aí, né? Agora devagar, com a dor agora. Eu fiquei muito mais feliz, eu me sinto muito mais feminina, eu me sinto muito mais paciente, eu me sinto carinhosa, eu me sinto mais acolhedora, porque a dor, ela anula todos esses sentimentos. Foram 14 anos de psicólogos, terapeutas, psiquiatras e muito remédio. Eu percebi que eu comecei a desinflamar quando os meus pensamentos começaram a mudar. Eu comecei a ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais leve, comecei a ampliar o meu olhar para a vida. Incrível, não? Então, no Desinflama, eu transmito todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, em contato com grandes profissionais, pesquisadores e cientistas, não só aqui do Brasil, como do exterior também. E está tudo explicado numa linguagem bem simples e fácil de entender. Como você deve ter percebido, o Desinflama não é um curso para profissionais da área da saúde, mas para pessoas como você, que desejam ser a sua melhor versão no final desses três meses. Eu estou convencida que criar esse curso foi a melhor forma que eu encontrei de responder aos milhares, aos milhares de pedidos de ajuda e dúvidas que eu recebo todos os dias. Pessoas que precisam de uma atenção mais próxima, mas que, por qualquer razão, não podem fazer uma consulta comigo. Você vai poder assistir ao curso do seu celular, do seu computador ou do seu tablet. Pode assistir no carro, ouvir enquanto dirige para o trabalho, cozinhando ou caminhando, enfim, em qualquer lugar, na hora que você preferir. Tudo o que você precisa é ter uma conexão com a internet. Essas aulas são gravadas e ficam disponíveis em uma plataforma profissional a Hotmart, de uma forma muito parecida como acontece no Netflix. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser no seu tempo. Pausar, voltar, assistir de novo. Você tem acesso ao curso por um ano para assistir no seu tempo, no seu ritmo e consultar o que você precisar. Além de encontrar todo o passo a passo do método, detalhado em aulas exclusivas, com material de apoio ilustrado, com receitas absolutamente deliciosas e disponíveis para você, mais do que isso, no Desinflama você tem todo o acompanhamento meu e da minha equipe de apoio. Ao longo de 12 semanas, estaremos muito próximas, porque eu quero acompanhar a sua evolução de perto. Logo ao entrar, você será recebida por um grupo exclusivo no WhatsApp. É por lá que avisaremos tudo para você sobre as informações do programa, as metas e desafios do dia, além das datas e avisos dos encontros exclusivos de mentoria. Você participará de uma comunidade fechada no Facebook, só das alunas, onde encontrará todo o apoio e incentivo, aquele que você precisa para poder trocar experiências. Terá acesso ao meu programa Detox de Emagrecimento Rápido, para perder medidas e eliminar quilos extras já nas primeiras três semanas do programa. Receberá um livro digital com receitas deliciosamente saudáveis para o seu almoço, café da manhã ou jantar. Olha, por isso eu quero dar acesso aos maiores profissionais de saúde que podem ajudar você em cada fase. Eu convidei as pessoas mais capacitadas que eu conheço para dar aulas fantásticas e exclusivas para as minhas alunas. O renomado chefe Renato Kalef, um dos maiores e melhores chefes do Brasil, vai ensinar você a fazer receitas funcionais, que além de tudo são lindas. Tem também a chefe, a cozinheira e professora Paula Martins, criadora do Viver Sem Trigo. Ela vai trazer, gente, as melhores receitas sem glúten e sem leite. Ai, tem meu querido Juliano Pimentel, o doutor Juliano Pimentel, que preparou uma super aula incrível para tirar todas as suas dúvidas sobre jejum intermitente. E não poderia deixar de faltar o meu amado marido, beijinho amor, daqui a pouco eu estou em casa, o doutor Rox Savioli, que irá tirar todas as suas dúvidas sobre seus exames clínicos, como colocá-los em níveis adequados. Já tem a minha norinha querida, preparadora física, calça ática, como uma filha para mim, que elaborou com muito carinho uma série de treinos rápidos para você fazer do conforto da sua casa. E eu convidei ainda a minha amada, abençoada, missionária Irmã Zélia, para dar para você uma aula sobre como a fé pode ajudar a resgatar a saúde psíquica e espiritual. O meu querido amigo e competente médico, o doutor João Bosco, que além de ginecologista, é mastologista lá da USP e preparou uma aula especial para esclarecer todos os desafios da menopausa, gente. A aula dele é demais e essa é a que você que está entrando agora vai ter de novidade. E ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre a coisa que mais fica ali na cabecinha da gente. Reposição hormonal. Eu quero acompanhar você de perto pessoalmente. Quero me oferecer para responder as suas dúvidas, orientá-la e motivá-la. Veja só, cada vez que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram ou faço lives, eu recebo muitas perguntas e eu gostaria de responder cada uma delas, mas é claro que é impossível. Porém, num grupo fechado de alunas do programa Desenflama, eu consigo me dedicar para dar a atenção necessária para cada uma. Assim, semanalmente estarei de plantão, ao vivo, disponível para você poder tirar as suas dúvidas. Eu vou lhe acompanhar e vamos passar juntas todas essas 12 semanas por 3 meses. Serão 12 encontros fechados ao todo. Eu vou me disponibilizar para orientar você de perto nessa jornada, mostrando alternativas já disponíveis para você colocar em prática imediatamente. Alternativas que são acessíveis, práticas e sem efeitos colaterais. Para isso, eu tive que mudar toda a minha agenda. Eu desmarquei compromissos, inclusive familiares, para possibilitar os nossos encontros semanais. E estou convencida que criar esse curso foi a melhor forma que eu encontrei para responder aos milhares de pedidos de ajuda e dúvidas que eu recebo todos os dias. Pessoas que precisam de uma atenção mais próxima, mas que, por qualquer razão, não tem como fazer uma consulta comigo. Com certeza, o Desenflama é o que eu tenho de melhor para oferecer para você. Esse curso é a minha contribuição para fazer deste mundo um lugar melhor. E tudo isso vai transformar a sua vida, sem dúvida nenhuma, mas não acaba por aí. Eu tenho mais uma surpresa especial para essa turma, mas somente para as primeiras inscritas poderão participar daquele encontro presencial comigo na Canção Nova de São Paulo. Aquele encontro fantástico, que aí você encontra todo o pessoal. Ao final do curso, eu quero me encontrar com você nesse lindo auditório e recebê-la com um delicioso café da manhã, preparando também para a Lestras. Passaremos uma manhã compartilhando experiências, celebrando resultados, fazendo amizade e principalmente tirando fotos. Será um dia especial oferecido somente para as 300 primeiras. Então, vai ter para as 100 primeiras daqui do Brasil, não importa a localização, o Veda Energy, que é aquele poderoso blend de óleos essenciais. Adivinha? Alecrim é claro que ele compõe, limão siciliano, laranja doce. Isso vai ajudar a você logo cedo também se manter bem o dia todo. E para as 25 primeiras alunas inscritas, eu quero dar, isso é novidade para essa turma, gente. Eu quero dar uma avaliação de bioimpedância lá na minha clínica. Eu mesma vou analisar os resultados e dizer onde podemos melhorar justamente com os nossos pilares. Caso você não possa vir para a minha clínica em São Paulo, você pode fazer essa bioimpedância, essa avaliação em qualquer academia ou clínica que faça e você me manda a sua bio que eu vou analisar. Mas isso só para as 25 primeiras. O acesso ao conhecimento de alguns dos melhores profissionais das suas respectivas áreas de atuação, sem precisar desembolsar mais nada por isso. Mas é claro, você precisa fazer a sua parte e colocar os ensinamentos em prática. Lá dentro do Desinflama, formaremos uma comunidade só nossa, das desinflamadas, com desafios ao longo desse período. Inclusive, para a aluna que mais se destacar ao longo do curso, eu quero oferecer um tratamento completo na minha clínica em São Paulo. Já pensou, se você for a escolhida, poder ser consultada por mim com tudo pago? Realmente, o valor desse bônus que estou dando de presente para você é inestimável. Agora, pensa comigo. Quanto você já gastou em centenas de remédios e tratamentos que não melhoraram os resultados dos seus exames? Quanto você gasta das suas economias em exames, consultas ou com seu plano de saúde? R$ 1.500? R$ 2.000? E quanto você estaria disposta a investir para ouvir do seu médico que seus exames estão perfeitos e que não há mais nada com o que se preocupar? É só manter o que você vem fazendo. Ou ver a alegria dos seus filhos e netos ao verem que seu ânimo mudou, que você tem mais disposição e alegria para acompanhá-los em viagens, passeios, jantares. É receber elogio dos amigos por um corpo mais forte e enxuto, um rosto rejuvenescido. É difícil colocar um preço em todo esse alívio que você vai começar a sentir, só de não precisar se preocupar com o que come. Ou colocar um preço no seu bem-estar físico e mental. Estou falando em acompanhar você ao longo de 12 semanas com o apoio de um time de profissionais. Então, vamos combinar que R$ 10.000 seria um valor justo, não? Este é o valor que deveria ser cobrado para você fazer parte do programa Desinflama. Porém, meu objetivo é que esse programa transforme a sua vida e a do máximo de pessoas possíveis. E eu não quero que valor seja uma barreira para que isso aconteça. Então, para entrar hoje no programa, você não precisa investir R$ 10.000, nem R$ 7.000, nem R$ 5.000, nem metade disso. Para fazer sua inscrição agora, você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 99,50 no cartão ou R$ 997 à vista. Isso dá exatamente R$ 2,73 por dia. Veja, é menos que o valor daquele pãozinho que você compra na padaria aí perto e que ainda por cima inflama o seu corpo. Lembrando que os bônus você está levando sem custo adicional. Quero dar a você a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento por um valor muito menor do que a próxima turma irá investir. Então, se você quiser garantir a sua vaga agora, clica no botão abaixo. Quero programa Desinflama. Para se inscrever, é fácil e seguro. Você está vendo o botão aqui embaixo do vídeo? É só clicar nele, preencher os seus dados com calma e atenção e escolher a forma de pagamento. Lembre-se de preencher os dados com cuidado, especialmente o e-mail. Porque a confirmação da compra e os dados para acessar o programa Desinflama chegam através do seu e-mail. A compra é totalmente segura, sem qualquer risco para você. Você pode pagar pelo cartão de crédito, em parcelas ou à vista com um belo desconto. No caso do boleto, a confirmação da inscrição só acontece quando o banco confirmar o pagamento, ok? É bem simples. Mas, se você tiver qualquer dúvida, basta chamar a minha equipe para conversar no chat que você encontra aqui na página. O pessoal da minha equipe vai ter o maior prazer em atender e responder qualquer dúvida sobre curso e formas de pagamento. E para que você não tenha qualquer tipo de insegurança sobre se o Desinflama vai mesmo mudar a sua vida, nós criamos uma garantia incondicional de satisfação de 7 dias. Você pode se inscrever no curso tranquilamente, recebe seu acesso, faz as primeiras aulas, confere a qualidade do material didático, vê os seus bônus. E se por qualquer motivo você não gostar, é só enviar um único e-mail que nós cancelamos e reembolsaremos o seu investimento. É simples e você nem precisa explicar o motivo. Quero que você fique bem à vontade para conhecer o Desinflama sem ter medo de se arrepender. Eu confio tanto nas recomendações que vou passar a você. São as mesmas recomendações que eu faço uso em mim, aplico na minha família e indico para os meus pacientes. Então, eu sei que você vai permanecer junto comigo neste grupo fechado. Vamos criar uma comunidade só nossa. Então, basta clicar no botão aqui embaixo e garantir a sua vaga. Quero o Desinflama. Agora chegou o momento final. Tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. A partir de agora, é com você. Agora que você viu tudo que mostrei para você até aqui, só há dois caminhos possíveis para você seguir. Um, continuar pulando de exame em exame, tomando pílulas atrás de pílulas, indo de consulta em consulta e mesmo assim, vendo seu ânimo, sua força, sua saúde diminuírem a cada mês. Tomando cada vez mais remédios que dão outros problemas de saúde e que só pedem ainda mais remédios. O outro é mudar de rota, é seguir por um caminho que vai livrar você de problemas que vem assombrando por meses e até anos. E agora você tem a chance de dizer um basta a tudo isso. É só clicar no botão que está aqui embaixo. Quero o programa Desinflama. Espero por você. Sou Maria Cristina Cruz, de Rezende Pauliello, casada, completo 50 anos de casada o ano que vem. E tenho dois filhos e cinco netos. Isso. Há três anos atrás eu vim a São Paulo, antes da pandemia, um pouquinho antes, e fui ao Shopping Jardim. Como eu faço em todos os shoppings nas cidades que eu vou, porque eu sou do interior, eu fui direto pegar aquela cadeira, o carrinho, para eu poder andar, porque eu usava bengala. Aliás, ainda tenho a bengala. E andei por lá, conheci o Shopping Jardim com o carrinho. Ontem eu estive lá, andei por tudo, como sempre, nos três, nos quatro andares, parando sem bengala. Eu já fiz 13 cirurgias. Mas de câncer foram três. E este ano eu já estive oito vezes no hospital, inclusive num momento muito difícil, por um problema renal causado por uma pedra. Estive na UTI, tive que receber transfusão de sangue e estou aqui. Inflamei muito, principalmente com as medicações do hospital e na época começou o primeiro curso de desinflama. Mas eu não estava só inflamada, eu estava meio atordoada ainda em tratamento. E aí, aguardando, eu falei, ah, no próximo curso eu faço. Começou o próximo, eu fiz e cá estou com 12 quilos a menos. Saúde, disposição. Eu sempre fui muito elétrica, sou muito ativa, mas as minhas pernas não me acompanhavam. E há pouco tempo, faz dois meses que eu voltei para a atividade física. Estou de início fazendo pilates, que é inclusive perto de casa. E comecei a usar minha esteira faz um mês. Ela estava guardadinha, escondidinha, atrás da cortina do meu quarto. Tirei, comecei a fazer esteira diariamente. Com 10 minutos e começando essa atividade. E com disposição. Isso foi o mais importante. Sentir que a saúde voltou. Sabe, eu me sinto, além de desinflamada, desintoxicada. Sabe, eu me sinto, além de desinflamada, 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 des